Música 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 Vamos lá! 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 Ok, falando sobre Olamide, falando sobre ele hoje, qual é a sua relação com ele? Eu falo sobre a relação, somos bons amigos, somos amigos. Eu sempre conheço a melhor parte do Olamide, a muito boa parte do Olamide. Ele foi apoiado desde o dia 1. Olamide é tão generoso, ele é muito humilde. Então, eu tive que deixar tudo que eu estou fazendo, só para apoiar ele hoje. Você sabe que é um grande passo no Olamide. Olamide sold out Eco Hotel, back to back to back. Então, eu estou feliz de ser parte disso, fazendo história, mudando do evento centro para o estadio. E você pode ver que as pessoas estão no estando, tem um público lá em frente, é um grande... Ele basicamente levou para as ruas. Um grande abraço ao Olamide, eu estou feliz de estar aqui. Fala! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?